Olá, eu sou Adriana Calado TV. Bom, se vocês estão pensando que é só no Brasil que tem problema na área de saúde, vocês estão muito enganados. Aqui na Suíça também tem problema na área de saúde para os profissionais da saúde. Tanto é que vai ter um plebiscito dia 28 de novembro para falar sobre isso, para decidir sobre isso, que é o seguinte, em meio à pandemia da Covid-19, a Suíça está enfrentando uma grave escassez de pessoal médico. Porém, o setor e o parlamento federal divergem na procura de soluções ao problema. A atual situação na saúde pode ser resumida da seguinte forma, falta de pessoal, estresse e baixos salários. Aqui na Suíça, os enfermeiros e enfermeiras simplesmente exigem medidas para resolver um problema que já perdura há muitos anos. Em vista da pandemia, não há mais condição de ignorá-lo. É neste contexto que a Suíça vota a iniciativa popular intitulada por um cuidado de enfermagem forte. Mas o que essa iniciativa propõe? Bom, embora a necessidade de cuidados aumente à medida que a população envelhece, a Suíça não forma profissionais nos números que necessita. Não está formando tanto profissional quanto o que a demanda pede. Além disso, há uma alta taxa de abandono. 46% dos enfermeiros desistem em algum momento da profissão aqui na Suíça. 46% é coisa, é quase a metade dos profissionais que desistem. Se nada for feito, o Observatório Suíço de Saúde estima que o país terá uma escassez de cerca de 65 mil enfermeiros e enfermeiras até 2030. Hoje a Suíça está recrutando maciçamente pessoal e qualificado dos países vizinhos para atender suas necessidades. Um terço do pessoal de informagem dos hospitais é de estrangeiros. Um terço a cada três, um enfermeiro, um é estrangeiro. Então, essa dependência pode levar a problemas como mostrou a pandemia, né? Claro. Porque se você depende de outro país para você ter um número bom de profissionais, então alguma coisa aqui está errada, né? Quando os países fecharam suas fronteiras para limitar o contágio, a Suíça teve que negociar com seus vizinhos para que o pessoal de saúde pudesse continuar a circular. Imagina, no caso da pandemia, os países fecham as portas, a gente precisa dos profissionais dos outros países e não tem como recrutar. Aí tem que fazer uma negociação, né? Bom, e o que que a iniciativa, essa iniciativa que vai ser esse plebiscito, né, do dia 28, o que que os profissionais estão reivindicando? Bom, a Associação Suíça de Enfermeiros, SBK, em alemão, propõe com sua iniciativa, já apresentada em 2017, uma solução para a carência de enfermeiros e cuidadores. Em primeiro lugar, a iniciativa de enfermagem exige que o governo federal e os cantões treinem enfermeiros qualificados suficientes na Suíça. Em segundo lugar, quer melhorar a reputação da profissão. Para isso, a iniciativa apela por melhores condições de trabalho, entre outras coisas, através da promoção salarial. De acordo com a última pesquisa da saúde da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, de 2019, feita em relação à renda média do país, enfermeiros na Suíça têm os salários mais baixos de todos os países avaliados. A iniciativa também quer que o governo adote disposições sobre desenvolvimento profissional a fim de abrir novas perspectivas de carreira, como dizem os proponentes. Finalmente, o projeto de lei também quer dar mais poderes ao pessoal de enfermagem, permitindo-lhes cobrar diretamente das seguradoras por certo serviço. Atualmente, eles precisam de uma prescrição médica para isso. O que prevê a contra-proposta, ou seja, sobre o que o governo não está de acordo, depois disso tudo que foi falado? O governo e o Parlamento Federal também procuram soluções para diminuir a carência de pessoal no setor de saúde. Entretanto, consideram que a iniciativa vai longe demais. Assim, adotaram uma contra-proposta que atende a duas das exigências atuais, mais treinamento e a expansão das competências do pessoal de enfermagem. Por um lado, a contra-proposta prevê investimentos de cerca de 1 bilhão de francos suíços ao longo de oito anos de educação e treinamento. Por outro lado, como a iniciativa exige, o pessoal de enfermagem deve poder dispensar a prescrição médica para cobrar do seguro de saúde obrigatório por determinados serviços. Para evitar que esta medida aumente os custos dos cuidados de saúde, seria introduzido um mecanismo de controle. Bom, e por que que essa reivindicação vai a plebiscito? Porque em 2017, a Associação Suíça de Enfermeiros conseguiu recolher mais de 120 mil assinaturas para a sua iniciativa. O comitê de iniciativa não foi convencido pela contra-proposta indireta do Parlamento e decidiu não retirar o texto. O eleitorado dará a sua opinião. Se a iniciativa for aprovada, a contra-proposta é abandonada. Caso contrário, a contra-proposta entra em vigor. Essas foram as informações sobre a Suíça atuais. Eu queria passar para vocês que a coisa aqui também não está bem na área médica, no serviço médico, porque muita gente pensa que só no Brasil que tem problemas na área de saúde ou nos países subdesenvolvidos, mas não. Na Suíça também tem problema, principalmente por causa da pandemia, por causa do corona. E vamos ver o que vai acontecer aí. A fonte que eu usei foi a Swiss Info. E é isso, gente. Espero que tenha contribuído aí para vocês. Essa curiosidade, essa importante, para quem mora na Suíça é muito importante, né? Para quem vai participar aí desse plebiscito, dessa votação. E para quem não mora é também uma curiosidade, uma curiosidade sobre a situação da parte médica aqui na Suíça. Um beijo então para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê um like aí, compartilhem. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.